Caí num golpe, vídeo 2, e esse rapaz que fez essa tramóia aí contra a Porto Vans, que nós caímos num golpe, ele montou um perfil fake chamado Wolverine e anda aí pelas nossas redes sociais denegrindo a imagem da empresa. Nem isso eu consigo tomar uma atitude contra o cara, porque o perfil é um perfil falso, né? Então ele joga as nossas redes sociais pra baixo, denegrindo a nossa imagem. Agora eu pergunto pra vocês, em 23 anos, 23 anos, muito mais de mil motores reformados, nós estamos na ordem de serviço 41 mil e não sei quanto. O único problema que a gente teve dessa magnitude foi com esse rapaz. Vocês acreditam realmente que pode ser má índole da oficina mecânica? Porque pensa comigo, 23 anos, mais de 40 mil veículos atendidos e um único caso aonde o cliente não nos pagou, ele não nos pagou, entrou na justiça e nós estamos pagando pra ele dois motores. O primeiro que a gente reformou e colocou todas as peças e o segundo que ele nos botou na justiça e nós estamos pagando agora legalmente. E aí papai, o que a gente faz com uma pessoa dessas?